Lico Autoshop, carros seminovos revisados com garantia nacionais e importados. De detalhe, um presentão pra você. Comprou um carro esse final de semana, vai ganhar 3 meses de academia. A MC Sports, não é isso? É isso mesmo. 3 meses grátis? Grátis, pra começar o ano malhando. É isso aí. Exceto a carteirinha, o exame médico e a avaliação física. Aí você, claro, que vai ter que pagar, né? Lógico, mas um presentão desse tem que aproveitar. E o estoque é muito bom. Começando aqui, ó. Este é o Maré e o Iken de LX99. Preço dele? R$ 22.500. A partir de quanto de entrada? 20% de entrada. E o saldo em até? Até R$ 36. Se você procura um carro mais luxuoso, confortável, é que tem um Vectra CT 97. É completo, Lico? Completo, com airbag duplo automático. Hum, ar-condicionado e tudo mais. Ar-condicionado, tudo. Esse tá saindo quanto? Esse tá pra R$ 18.800. Um carro mais barato, você procura? Aqui tem um Logos GLX 94. O preço dele? R$ 8.700. Ó, um exemplo de financiamento. Quer ver, ó? Você pode dar R$ 1.740 de entrada neste carro, mais R$ 36 de quanto? R$ 383,22. Viu só que prestação pequenininha? Vem pra cá, porque tem muito mais pra você aproveitar. É uma caminhonete que você procura? Aqui tem uma da cota 2.5, ano 99. Tá bonita, né? Bonita. R$ 19.500. R$ 19.000. Você exprimiu tudo que tava pra exprimir nesse preço? Tudo que eu podia, eu já fiz. E se o cliente chegar aqui, pode chorar um pouquinho mais? Vamos conversar. Vem falar primeiro. Agora vem pra cá, olha. Tem mais um Gol aqui pra finalizar. Este é 1.8, 2001. É praticamente novo esse carro. Quanto? R$ 18.500. Viu só? Então corra, vem aproveitar, vem ganhar 3 meses de ANC Sports na faixa. Endereço daqui? Avenida Joaquina Ramalho, 1239 Vila Guilherme. Telefone? 6909-3213-6909-5473. Vem, aproveite.